Cláudio Luiz Murgel Correia e Castro foi um ator brasileiro consagrado no mundo do teatro e televisão, pois ele é um dos recordistas de participações em novelas, chegando a atuar em mais de 40 folhetins. Mas vamos lembrar um pouco mais sobre ele. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek! Já deixe seu like para fortalecer o canal, caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Nascido em 27 de fevereiro de 1928, no Rio de Janeiro, Cláudio cursou a Faculdade de Belas Artes na França. E após retornar ao Brasil, ele de início começou sua carreira de artista como pintor, porém logo em seguida, o teatro entrou em sua vida. Em 1954, ele entrou no grupo de teatro amador O Tablado. E aqui, ele fez mais de 10 peças teatrais e sendo o protagonista na maioria dos espetáculos. No ano de 58, ele ganhou o prêmio de melhor ator com a peça Os Fuzis da Senhora Carrar. Na década de 1960, foi convidado para ser o primeiro diretor do teatro de comédia do Paraná, quando convidou o casal Paulo Goulart e Nissete Bruno para fazerem parte da primeira composição do TCP. Nessa época, Cláudio dirigiu mais de 20 espetáculos teatrais. Em 68, participou do Teatro Oficina em São Paulo, onde atuou junto com outros grandes atores como Laura Cardoso. Até 1977, ele fez diversas peças e começou a atuar também em telenovelas da época, na TV Tupi e TV Excélsior. Entre elas estão A Muralha, Sangue do Meu Sangue, Mulheres de Areia, Os Inocentes, A Viagem, A Gata Comeu, O Profeta, entre outros. Em 1978, ele participava da novela Dancing Days de Gilberto Braga, interpretando o personagem Franklin Prado Cardoso. A partir daí, ele se dedicou inteiramente à televisão. Nessa nova fase, ele participa de quase todas as novelas anuais recorrentes. Dentre elas, Cabocla, A Gata Comeu, Sim a Moça, Bambolê, Tieta, Deus Nos Acuda, O Rei do Gado e por aí vai. Cláudio se tornou um recordista de participações em novelas. Só na TV Globo, foram 47 trabalhos. Ao longo de sua vida, somando novelas e minisséries, foram mais de 70 trabalhos com sua participação. Em 1991, ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante pela novela O Dono do Mundo. Nos cinemas, também tem um grande currículo, tendo participações de mais de 15 filmes. Em 2003, ele atuou em Chocolate com Pimenta, afinal quem não lembra, de Conde Klaus, o banqueiro pão duro, que escondia as comidas quando chegava alguma visita em sua casa. Na novela, ele também contracenava com a saudosa atriz Hilda Ribeiro. Na época em que foi chamado para fazer a novela, ele já estava passando por alguns problemas. Pois mesmo com uma vida inteira de trabalho, o final de sua vida foi bastante sofrida. Cláudio havia se separado da mulher. Já com problemas de saúde, ele acabou se complicando financeiramente e teve de ir morar no retiro dos artistas em Jacaré-Paguá. Em uma de suas últimas entrevistas, em suas palavras ele disse, Abre aspas. É um equívoco pensar que só tem gente em estado terminal aqui. Ele ainda afirmou que recebia visitas de seus filhos aos sábados. Cláudio era pai de três filhos e quando veio o convite para participar de Chocolate com Pimenta, conseguiu se estabilizar um pouco com os gastos para sua saúde. No entanto, Cláudio faleceu cerca de dois anos após entrar no retiro dos artistas. No dia 16 de agosto de 2005, aos 77 anos de idade. As causas foram em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, após complicações causadas por uma cirurgia cardíaca. O artista sofria de diabetes e hipertensão. Sua última novela foi Senhora do Destino de 2004, na qual deu vida ao Dr. Afonso, advogado de Josefa, interpretada por Marília Gabriela. Mesmo com sua partida em 2005, até os dias atuais, o ator é lembrado com muito carinho por seu talento e papéis marcantes nas novelas que participou. Bem, esse foi um pouco sobre Cláudio Corrêa e Castro, o ator recordista de novelas. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.